A defesa de Lula entrou com recurso contra a sentença do TRF de Porto Alegre, que condenou o ex-presidente a mais de 12 anos de prisão. Os advogados de Lula pedem esclarecimentos de 59 pontos da decisão que condenou o ex-presidente por receber R$ 3,7 milhões em propina da construtora OAS, com a reserva e reforma do apartamento Triplex, no Guarujá. Em 175 páginas dos chamados embargos de declaração, a defesa pede a absolvição de Lula. Apesar do pedido, o recurso não permite reverter a condenação. O julgamento dos embargos de declaração costuma ser rápido, mas os desembargadores não têm prazo para decidir. Agora, o relator do caso, João Pedro Gebraneto, vai fazer um relatório e dar o voto. Em seguida, será marcada a data do novo julgamento. Quando os desembargadores responderem o recurso, o processo volta para as mãos do juiz Sérgio Moro, que poderá decretar a prisão do ex-presidente. Mesmo assim, a defesa do petista ainda poderá recorrer aos tribunais superiores de Brasília.